Primeira apresentação do ano, BAMUK estreando, fala um pouquinho pra gente. É isso aí né Léo, graças a Deus a gente fazendo mais uma praça do Campeonato Baiano, BAMUK esse ano com 40 anos de história, e a gente tá aí, vamos fazer mais, cumprir essa praça, o nosso trabalho tá feito, é um trabalho que começou desde janeiro, a gente tá aí, muita gente novato, muita gente chegando nova, mas é um trabalho que se renova, é um trabalho que transforma pessoas. Já tem alguma novidade pra gente hoje aí? Podemos falar alguma coisa? Hoje não, hoje não, hoje a gente vai vir com o mesmo repertório da final, porque a gente teve que, muita gente novata, entendeu? Então o consenso prevalece, tem que procurar fazer uma coisa, manter, pra na próxima praça a gente ter mais novidades. Curiosidade agora a parte Gil, esse queimado aí que a BAMUK tá jogando, não é curiosidade minha e garanto também que é do pessoal que tá em casa. Rapaz, veja só, a gente fez um trabalho ao longo desses anos de jogar umas balas porque assim, doce, a gente é, a BAMUK é devota de São Cosme e Damião, sabe? 40 anos, o nosso São Cosme ajudando a gente, e a gente tem essa alegria, o povo gosta, né? Se criou uma tradição, se criou um hábito e a gente nunca mais parou, e a gente se sente bem jogando essas balas. Tenho certeza, o público que assiste a gente, que gosta da BAMUK, são balas do coração, sabe? Balas que é pra adoçar a vida das pessoas. Valeu Gil, boa apresentação aí, BAMUK. Valeu, meu irmão. BAMUK. 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 Presidente Adriana Rodríguez Santos, Regente José Guilherme Brasileira Santana, Virilhete Gilmar Jorginho, Anderson Rodríguez e Adriana Pereira, Real de Alvarez, Ingeniúre Silva, Lorela, André Sofi, Talitador, Daniel Dins, Baliza, Talitra Lima, Repertório, Mariaco, agradecimentos. A Prefeitura Municipal de Camarçarim, a todos os companheiros da nossa entidade, e a Deus, histórico, desde todo o título de Patrimônio Cultural da cidade de Camarçarim, a Associação Cultural do Oculta, atua na área de famaçãs de jovens, através da tradição das culturas de bandas marciais, fundada em 1977, a Banda Municipal de Camarçarim, oferece ensino de música, dança e performance coletiva. Em 2017, a Bambuda cometeu 40 anos de história e preservação da cultura popular. Bambuda, instrumento de transformar pessoas. Bambuda e juntamento! O que é isso? 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 Amém. 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 Amém.